Oi gente, esse é um jeito bem legal de começar um vídeo de faxina, agora eu já estou de banho tomado, eu havia esquecido de fazer a abertura do vídeo, então eu estou fazendo agora para vocês já mais descansadinha. O dia hoje aqui em Porto Alegre está muito quente, está um calor assim, insuportável, então é super difícil até para a gente limpar tudo, mas eu não fiz aquela faxina grande, eu mais organizei as coisas e fui limpando o que tinha que dar uma limpadinha. Então eu vou mostrar para vocês como é que foi essa limpeza, e eu tive uma ajuda muito especial hoje, uma ajudante que também ajudou um pouco, mas ficou um pouco mais, ficou embaixo da cama, porque também, coitada né, estava calor hoje, eu desculpei ela por não estar tão atuante na faxina, né Maia? E aí, tu ajudou ou não ajudou na limpeza? Olha para lá, para a câmera, tu tem que aprender a olhar para a câmera lá. Então, espero que vocês gostem, acompanhem então a nossa limpeza, que a ajudante também fez uma boa atuação, vamos ver então o vídeo. E a Maia agora só está aproveitando, né Maia? Está tudo limpinho, Maia? Olha, está tudo limpinho agora? Ah, agora está tudo limpinho, né? Agora a gente tem que... Ah, ela quer dar a pata, agora ela aprendeu a dar a pata, é só isso que ela quer fazer agora. Quer ver, ó? Dá a patinha, dá para a mãe, dá. Está dormindo embaixo da cama, e nós não vamos fazer a faxina não? Hein? O que estão fazendo aí, rapariga? Nós não vamos... Nós não vamos fazer faxina? Hein? Ah, e agora sim, como é que eu vou levar o tapete para a rua? Que ajudante preguiçosa é essa? Hein, ajudante preguiçosa? Vamos lá botar o tapete na rua. Vamos lá? Eu vou lá botar o tapete na rua, ó. Tu vai ter que descer. Aqui eu fiz uma mistura com amaciante e vinagre para eu limpar o sofá. Eu botei umas quatro colheres... Sai, Maia, não pode beber isso. Eu botei umas quatro colheres de sopa de amaciante e três de vinagre. E acho que tem uns dois litros de água, mais ou menos, aqui. E a ajudante está aqui, ó. Ô, ajudante, não pode tomar o produto. É para limpar, não é para lamber. Música E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, e aqui estão os potinhos que eu fiz, os potes para mantimentos. Tem um vídeo aqui no canal e olha só, já estão em uso. Só o do achocolatado que eu ainda não coloquei, porque eu não comprei ainda aquele do sachezinho. Mas o café e a aveia já estão ali nos potinhos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse dia de faxina. Então agora eu vou tomar aquele banho bem merecido. A minha ajudante já se mandou e eu nem sei por onde ela anda. Então beijão para todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.